Olá, meninas! Olá, meninos! Tenho dois últimos pedidos da campanha 16 e eu vou mostrar para essas pessoas, tá bom? Carla Roberta, um beijo para você. Ela pediu, Sandra, grava desodorante por gentileza. Que educação, né? Claro que grava. Lu Lopes, oi, tudo bem? Mostra, por favor, a linha Musk, espuma de barbear e pós-barba. Obrigado, manda beijos para mim, te adoro. Ô, Lu Lopes, muito obrigada pelo carinho, um beijão para você, tá? Vou mostrar assim agora os pedidos de vocês. Sai daí não que eu vou mostrar onde que você clica para ir criar sua lojinha no Avon Conecta, tá? Então, começando aqui com Musk, creme de barbear. Travou, travou, travou. Abriu. Então, a linha Musk tá aqui. E junto vem um monte de outras coisas, né? Que a gente já sabe como que é o site da Avon. São muitas páginas, eu não vou mostrar tudo. Mas eu acredito que as páginas que eu estou mostrando, já vai dar para ver o que a pessoa queria ver. E já tem também desodorantes aí que também é pedido. Gente, deixei um vídeo aí no canal mostrando a lojinha virtual, tá? Com o endereço. É só clicar no link e você vai ter acesso à minha lojinha virtual. E lá tem precinhos ótimos em algumas coisas, tá? Tem que estar sempre dando uma olhada, porque sempre tem novidades lá. Tem pote de R$9,90, da InnovaWear. Caixinha de sabonete por R$3,39. E você ainda ganha alguns descontinhos, tá bom? Parei por aqui, porque já não tem mais nada. E vou clicar em desodorantes, pra gente ver mais opções de desodorantes, que é pedido aqui no canal. E depois eu vou mostrar onde você clica para o Avon Conecta. Então, aqui já entra opções de rolões e de cremes. Também os spray, né? Spray tá com preço ok. Subiram demais os desodorantes, né? Tem também os aerossóis. E eu vou passar rapidinho, tá? Pra não ficar muito grande. São 17 páginas. Estou fazendo esse vídeo por pedido mesmo. Porque eu já tinha encerrado os pedidos da campanha. Mas eu tento atender todo mundo, tá? Tento responder todo mundo. Lembrem que tem o rolom de 199 erva doce. Estava lá no Outlet, saudão, né? Só não sei se ainda tá disponível. R$3,49. Eu não acho um preço ok. R$4,33, muito menos. Eu acho que realmente subiu um preço muito, muito, muito. Eu comprei algumas coisinhas lá na lojinha virtual. E eu vou ver hoje sobre a aprovação de pagamento. Porque eu não esperei ontem. Aí depois eu falo pra vocês o que que deu. Aí tá aqui o rolom. Vamos ver se ainda tá disponível. Já está indisponível. Lógico, né? Abriu a campanha, todo mundo pega logo o seu. Gente, esquece de deixar um joinha pra mim, um comentário. Se puder assistir um comercial, já ajuda bastante no canal. E aqui já começou até a vir perfume, está vendo? Então, desodorantes mais são aqueles lá mesmo. Do início. Aqui já tem amostras. Tem um kit de rolom aqui por R$6,00. Já estiveram... Não esse rolom que tá ali. Mas já teve rolom com preço melhor do que isso. Então, de repente, a gente compra nessa campanha e na próxima vem num preço melhor. Aí... Ou espera... Ou chover muita necessidade, compra. Mas se puder esperar, espera a próxima campanha. Minha caixinha deve chegar hoje. Assim espero, né? As refrescantes... As refrescantes... As refrescantes... As... 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 Cheguei ao final aqui, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês, olha, você clica aqui, é Avon, tá? Você abre o seu cadastro, clica aqui nesse cantinho chamado menu, menu, só que abriu isso aqui primeiro. Então, você clica aqui em menu, ó, vai aqui em vender mais, ó, cliquei aqui, ó, vender mais. Rola pra baixo um pouquinho, você vai achar conecta, olha aqui, tá? Você clica em conecta. E aí, vai abrir uma outra página que vai te direcionar a preencher vários dados pra você criar a sua lojinha. Não tem como eu mostrar tudo hoje, porque infelizmente não tá abrindo pra mim por algum motivo do site, tá bom? Mas é aqui que você clica pra criar a sua lojinha virtual, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar aí. A hora que estiver abrindo, normalmente eu mostro de novo pra vocês. Beijinhos, tchau, tchau. Aguardando a minha caixinha chegar.